É um prazer estar aqui com vocês para mais uma reunião extraordinária do Conselho Superior com a pauta única que é sobre a avaliação da retomada das atividades imitivas aqui no Instituto Federal de Brasília. Então agradeço a presença de cada um, cada uma de vocês aqui nessa reunião. Aqui nos informes nos comunicados a gente tem duas ausências justificadas que é do professor Jocênio que não tem a suplência e a Ana Paula, a conselheira Ana Paula por motivos de saúde e o conselheiro suplente que é o Alessandro, ele está presente aqui na nossa reunião. Então bem-vindo, Alessandro, à reunião do Conselho Superior. De comunicado também na última reunião eu comentei sobre uma audiência que nós tivemos demandada pelo CONIF com algumas frentes parlamentares, eram cinco na época, depois foram sugeridas a composição com mais cinco e depois vieram mais duas, são doze frentes parlamentares agora se mobilizando em defesa da recomposição do orçamento de 2021 para as instituições federais, principalmente no caso dos institutos da rede federal, que foi o nosso pedido. E naquele momento tinha se colocado um ato que era para o dia 14, ontem, mas aí em conversa com as assessorias do CONIF e parlamentares, dos respectivos deputados, ficou definido para quinta-feira. Então quinta-feira, às 18 horas, vai ser um ato em defesa da recomposição do orçamento da rede federal, vai ser transmitido pelo Facebook do CONIF e o nome do ato vai ser assim, deixa eu ler aqui, ato virtual, vai ser virtual, tá, gente? E ele vai se chamar assim Orçamento Justo para a Educação em 2021. E aí acho que parece que tem, também vai ter um card que o CONIF está trabalhando, então deve sair entre hoje ou amanhã no Instagram do CONIF com a chamada para esse ato. Parece que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vai fazer a abertura, vai ter a fala do CONIF e de parlamentares. Então vai ser uma reunião virtual restrita a um grupo de pessoas, mas ele vai ser, como é que fala? Vai ser transmitida ao vivo pelo site, pelo Facebook do CONIF e deve vir também de outras instituições que estarão presentes e devem estar também transmitindo. Ah lá, o Caio também, a Fenete também está compondo, 19 frentes. Obrigada, Caio. Então aumentou um pouco mais, começou com 5, naquela reunião virou 10, depois 12, Caio falou que está fechando aqui em 19 frentes que estarão compondo. e aí Caio colocou aqui quem são as frentes que estarão lá presentes. E aqui, se eu não me engano, há uma negociação da participação do deputado Israel aqui do Distrito Federal para ter também um momento de fala, já que ele é, eu acho que vai ter a Dorinha, que é do Tocantins, que é a presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Educação, se eu não me engano, que foi da relatoria do Fundeb e estão tentando os senadores Alci, que é o subcoordenador, vice-coordenador dessa Frente Parlamentar. E o Israel é secretário. Então isso vai acontecer na quinta-feira, às 18 horas, e aí é um convite para todos, que vocês também falem com as respectivas representações para que participem e divulguem esse ato. Assim que tiver o card do CONIF, eu vou passar lá, pedir para a Dani passar no WhatsApp do Conselho Superior. Boa tarde, Viviane. Então a gente está aqui com a pauta única hoje, que é sobre avaliação da retomada das atividades letivas aqui no Instituto Federal de Brasília. Então nós, aqui o Conselho Superior aprovou em junho essa retomada, o retorno do calendário acadêmico, com o pressuposto principalmente de evitar o retrocesso e retomar o vínculo com o estudante. passado esse um mês de retorno às atividades, atividades que voltaram de forma não presencial, ou seja, usando da recomendação da resolução 5 do CNE, do parecer 5 do CNE, sobre atividades não presenciais. E aí, as duas últimas semanas, quando a gente completou, no dia 3 de setembro, nós completamos exatamente 30 dias de retomada, eu rodei os campos do IFB de forma virtual, junto com alguns gestores, para fazer uma rodada de conversa, para saber como é que estava na ponta, na visão principalmente dos coordenadores de curso, que são o elo entre todo o colegiado de docentes e também referência para os estudantes, sobre como é que estava sendo esse primeiro mês de retomada. Então, a gente sabe que nessa situação que nós estamos vivendo, que é única, sem precedentes e também sem nenhum tipo de, como que eu vou dizer, de parâmetro, de comparação, e que é natural que as decisões sejam contestadas, porque todo mundo tem um pouco de razão, mesmo que os pensamentos sejam divergentes. Então, mas nesse momento que a gente viu que a omissão não era uma opção, principalmente para uma instituição pública de ensino que tem um papel muito grande no desenvolvimento do país e também um compromisso com a sociedade. E aí, o que a gente tem falado muito é que nesse momento não há, não é possível se pensar em uma situação ideal, mas sim no que é possível fazer nesse momento. E é nesse sentido que o Instituto Federal de Brasília retomou as atividades com comprometimento gigantesco de todos os servidores do IFB para poder superar as barreiras e dificuldades que são impostas nessa pandemia. a gente sabe que a expertise dos institutos federais é com o ensino presencial, com muitas práticas e que, e também que essa questão da pandemia que nos trouxe as tecnologias digitais de informação e comunicação, elas não serão passageiras, elas vêm provavelmente para ficar e aí nós vamos precisar aprender realmente a lidar com essas ferramentas. e na rodada feita com esses 10 CAMP, então foi possível observar o comprometimento de toda a gestão dos CAMP do Instituto Federal de Brasília em solucionar os problemas e dificuldades que só foram aparecendo conforme nós retomamos. Então, até mesmo para a gente conseguir fazer o contato com aquele estudante mais vulnerável, era preciso estartar esse vínculo com eles, porque um vai levando ao outro. Então, uma das ações que foram acertadas na visão dos docentes, dos coordenadores, quando a gente rodou os CAMP, foi a questão do edital do mediador virtual, em que cada turma ou curso tem um estudante que faz um apoio, faz um aponte entre todos os demais estudantes e esses com o seu professor. Então, na avaliação do docente, esse estudante, ele tem ajudado muito, inclusive foi pedido que isso pudesse ser uma ação contínua do Instituto Federal de Brasília, que pudesse ser para além da pandemia, e também teve algumas críticas em relação à operacionalização, que isso a gente está fazendo, coletando informações para melhorar no edital que deve sair para o segundo semestre, porque eu acho que esse momento aqui de discussão e esse que eu passei junto com alguns outros gestores nos CAMP, é um momento de fazer uma avaliação do presente, do que está acontecendo. E aí, se for preciso, a gente vai rever alguns pontos, a gente pode estar desacelerando, esticando um pouquinho mais a partir dessa escuta que tem sido feita na ponta. Então, a gente está vivendo momentos de contínua adaptação, né, e de aprendizado, e que é mais do que natural que a instituição, a partir daí, desse aprendizado, dessa adaptação, a gente faça ajustes no rumo tomado. E também, durante esse período de retomada, a gente conseguiu, aí é com o apoio do Campus Planaltina, a gente tem o conselheiro Comet, o diretor Comet, que é de lá, depois ele pode falar um pouquinho mais, mas é uma ação feita pelo Campus Planaltina, que ajudou toda a instituição, os 10 campi, a executar o recurso do PNAE, que é da alimentação escolar, foi feita uma licitação, a gente tem uma única nutricionista no Instituto Federal de Brasília, que se colocou à disposição e assumiu o projeto, desenvolver um projeto de uma alimentação com qualidade, uma alimentação segura, com cestas de produtos provenientes da agricultura familiar, o que foi possível, acho que foi semana passada, se eu não me engano, que chegou essas cestas e teve um edital para poder fazer a distribuição para mais ou menos 2 mil estudantes do Instituto Federal de Brasília, em situação de vulnerabilidade e dentro dos critérios lá do PNAE. Nessa retomada também de um mês, os campi fizeram, restartaram os editais de auxílio permanência, a reitoria conseguiu ajudar um ou outro campo que precisava para poder, para a gente poder atender 100% dos alunos que solicitaram auxílio permanência, a gente tem duas categorias que é o G1 e o G2, então a gente atendeu, está atendendo 100% daqueles que se inscreveram e passaram pela avaliação socioeconômica da coordenação de apoio ao estudante, o edital do mediador então são 328 estudantes que estão atuando com uma bolsa de 300 reais por mês para poder fazer essa mediação virtual e eles estão aprendendo muito e ensinando muito também os professores, as ações de conectividade que nós fizemos nós tivemos um problema de atraso de repasse do recurso do MEC mas já estamos resolvendo mas a gente vai conseguir contemplar 400 estudantes com auxílio tablet 400 não mil estudantes desculpa mil estudantes com auxílio tablet no valor de 400 reais e também atender mais ou menos 2 mil estudantes com chip mil e trezentos mil e duzentos já estão recebendo receberam semana passada estão recebendo no início dessa semana e hoje encerra a terceira o terceiro edital de conectividade para que a gente possa atender os estudantes então da primeira e da segunda chamada todos que se inscreveram foram contemplados e agora a gente está numa terceira por quê? porque essa terceira chamada ela foi aberta pela escuta que teve nas duas semanas atrás nos campi de que muitos estudantes falaram que quando aquelas chamadas logo que iniciaram as aulas ou um pouquinho antes de iniciar eles estavam numa situação que não era de vulnerabilidade mas a pandemia ela ainda vem trazendo impactos e alguns impactos negativos às famílias e os estudantes falaram que se ia ter outro edital de conectividade porque naquele momento eles não precisavam mas passado um mês de aula alguma assim perda de emprego perda de renda aconteceram e se tornou bastante relevante para esses estudantes outros que não concorreram na época da primeira e da segunda porque eles achavam que tinham colegas que eram mais vulneráveis e precisariam muito mais desse apoio do chip do que eles e achavam que os dados seriam suficientes então passado um mês de aula eles viram que os dados que eles tinham não eram suficientes e por isso pediram mais uma mais um mais um edital de auxílio de auxílio tablet ou de apoio para que eles pudessem continuar os estudos de forma satisfatória então houve também essa questão da retomada por parte dos docentes uma constatação de uma sobrecarga de tarefa principalmente uma sobrecarga de tarefas administrativas já que está tudo online tudo remoto algumas então aumentou a quantidade de documentos a serem preenchidos os diagnósticos ficaram mais aprofundados o que na visão deles é bom no entanto ele traz essa sobrecarga mais do trabalho do docente que não deixa de fazer por causa do seu compromisso com a educação com os próprios estudantes eles têm preocupado também com a situação emocional que alguns estudantes estão voltando esse desgaste emocional que acaba sendo reverberado na própria prática do docente que na sua vida pessoal também está sentindo os impactos da pandemia e então assim é um sentimento por parte do corpo docente um pouco desse cansaço e sobrecarga porque a gente começou bastante acelerado e assoberbado então um dos pedidos foi que para o segundo semestre houvesse um período assim mais adequado para se planejar de forma mais tranquila e organizada então acho que e aí hoje de manhã porque só ontem à noite nós finalizamos o relatório que a gente ficou na última reunião foi pedido principalmente dos conselheiros que são externos ao Instituto Federal de Brasília que a avaliação desse por esse conselho superior da retomada ele pudesse ser a partir de relatos ou de documentos relatórios então a gente conseguiu com a contribuição dos 10 campi do Instituto Federal de Brasília mas a reitoria a gente fez um tentou mais ou menos padronizar algumas informações a gente não conseguiu ainda consolidar tudo juntar tudo num documento mas ele está separado por ações de reitoria e dos 10 campi com as percepções e ações que cada um dos campi foram e estão desenvolvendo a partir das dificuldades que vão aparecendo então é um documento que é extenso não sei se deu para todo mundo ler que foi só encaminhado hoje de manhã que foi o que a gente conseguiu juntar só ontem era quase meia noite todos os 10 campi mais reitoria então lá tem informações sobre as metodologias que estão sendo utilizadas os mediadores que estão atuando a questão dos auxílios permanência também tem informações sobre conectividade sobre depoimentos reuniões com pais então é a percepção e é uma percepção muito real do que está sendo sentido pelos 10 campi do Instituto Federal de Brasília então a gente tem alguns por exemplo o campus Taguatinga ele criou o núcleo de apoio pedagógico porque ele viu essa necessidade dos docentes terem um apoio mais específico principalmente na ajuda para mexer com as tecnologias de planejar uma aula de forma remota de se organizar até em termos de como se portar vamos dizer assim como agir em determinadas situações de atividades síncronas e assíncronas teve um outro campus que criou também um núcleo de apoio docente estou vendo aqui o campus Samambaia também pensando nesse apoio para os docentes com um pouco mais de dificuldade com as tecnologias então no geral dá para ver assim que os campi estão fazendo esse monitoramento tem alguns que são semanais e aí a ajuda dos mediadores virtuais vários relatos de coordenador de curso de que o mediador assim que sabia que um estudante da turma não estava frequentando alguma coisa ele acionava já o coordenador e esse coordenador pegava o telefone para ligar para o estudante para saber o que estava acontecendo e para poder tentar ajudar e não ter essa desistência essa evasão então acho que essa foi a estratégia do Instituto Federal de Brasília para a gente conseguir ter o máximo possível de alunos participando a gente sabe que tem alguns ainda que a gente precisa estar resgatando tem outros que vai para além da nossa capacidade de gerenciamento porque são problemas de ordem de cunho pessoal alguns de mudança de emprego para outro município outro estado que vai para além da nossa capacidade de reverter então acho que esse é um resumo depois eu posso falar um pouco mais detalhado de algumas outras de algumas outras ações mas eu gostaria de abrir a palavra aos demais representantes que tiverem algum relato que possam ter coletado dessa dessa primeira primeiro mês de retomada das atividades letivas aqui do IFB então esse foi o relato que eu trago da gestão tá bem? vou deixar aqui a Beth e aí acho que as pessoas ou não tem ninguém inscrito acho que pode se inscrevendo ou abrir o microfone alguém gente? alguém quer trazer um relato ou fazer algum comentário? vamos ver se não tiver relato e a gente parte para a discussão né? vamos ver se fazer essa rodada de relatos e aí depois a gente abre para perguntas e discussão Pedro quando tem problema no microfone geralmente a gente sai e retorna aí acho que pode funcionar Rejane você tá falando a gente não tô ouvindo não eu tô ouvindo você se mexer agora sim ah que bom eu queria fazer um comentário em relação ao que você falou do campus Taguatinga e Panautina não lembrou que fizeram grupos de apoio o Riacho Fundo a gente não fez isso mas assim é bom é bom falar que os professores estão se ajudando né? eu por exemplo tenho muita dificuldade no Google Class e etc né? com tecnologia mas mesmo não tendo núcleos de apoio os coordenadores de curso e os professores que tem um pouco mais de expertise está ajudando nesse momento porque a situação das aulas online não estão fáceis não está fácil mas a gente tá seguindo com apoio um ajudando o outro e assim deu aula um mês aí faz uma avaliação o que é que a gente pode melhorar escutou o aluno aluno fez suas observações pra gente melhorar e assim a gente tá seguindo então só queria dar esse depoimento obrigada obrigada Rejane eu coloquei aqui eu tinha esquecido vários relatos também foram de que há redes de apoio talvez não com núcleos ou comissões instituídas mas redes de apoio entre os próprios docentes e docentes e CGEM CDPD ajudando na construção dessa das dificuldades que aparecem da retomada né? da organização da aula de forma remota então vou passar para o Pedro Oi boa tarde aí pra todo mundo vocês estão me ouvindo né? sim agora sim é não queria trazer o relato lá do campo São Sebastião eu também estou atuando como coordenador de curso no curso de licenciatura em letras língua portuguesa e sou professor do subsequente do ensino médio integrado então eu consigo ter uma visão assim de várias modalidades menos o FIC onde eu não estou lecionando mas de experiência pessoal e de ver de notar algumas alguns feedbacks né? e eu acho que você foi muito feliz em todo o seu relato Luciana que você acho que foi bem completo assim de tudo que a gente pelo menos no nosso campus a gente relatou de dificuldades de acertos né? da reitoria entre eles eu acho que o edital de mediador virtual apesar de eu ter notado alguns problemas no edital em si eu acho que dá para melhorar o edital mas isso é isso é é menor eu acho que o trabalho que os mediadores virtuais estão fazendo dentro de uma estrutura de coordenações de curso que não tem auxiliares para coordenação geralmente né? então o coordenador faz tudo inclusive tem que dar conta de toda de todo o corpo estudantil da relação com os docentes enfim e com pouca assim com alguma ajuda do registro acadêmico especialmente da CEGEM da coordenação pedagógica mas de todo modo eu acho que para as coordenações de curso a existência desses mediadores virtuais tem dado uma grande ajuda e eu acho que para os alunos também sabe? eu acho que se torna um ponto de referência dentro de uma turma então acho que isso foi muito acertado apesar dos problemas no edital então acho que são coisas pontuais que podem ser corrigidas e pelo acerto eu acho que é uma figura que a gente pode pensar em manter após a pandemia não como mediador virtual mas como pessoas de referência dentro da turma que tem alguma remuneração para fazer essa relação entre os estudantes e a instituição então isso eu acho que foi um acerto em relação ao relatório eu dei uma lida passei enfim eu li principalmente o que com mais cuidado o Campos Brasília e o Campos São Sebastião que eu faço parte e uma coisa que eu notei que falta dentro desse relatório é e por isso ele enfim apesar de ele mostrar uma fotografia ele é uma fotografia que que deixa principalmente as margens de ser desfocadas é que ele traz o número de estudantes matriculados o número de beneficiados e o número de trancamentos mas tem um conjunto de estudantes que está invisibilizado ali que o relatório não está mostrando que são os alunos que por um motivo ou outro desistiram e aí eu vou falar da minha experiência especialmente como coordenador do curso de letras é tá surgindo assim teve alguns alunos que sumiram do mapa né entre não estão matriculados mas não estão participando das atividades do Google Sala de Aula que os professores estão fazendo as atividades virtuais é a gente teve pouquíssimos alunos que solicitaram material impresso na verdade hoje a gente tem uma aluna no curso de letras das quatro turmas que vem fazendo curso com material impresso os outros que solicitaram foram contemplados pelos editais aí seja um ou outro então isso eu acho que foi uma uma é um acerto grande é e aí mas tem uma série de outros alunos que sumiram assim não estão nem no virtual nem pedindo impresso nem trancaram e a gente indo atrás dos alunos a gente vai descobrindo algumas coisas então exclusivamente no caso do curso de letras alunos do primeiro semestre eventualmente passaram conseguiram bolsa do ProUni para uma faculdade particular outros conseguiram passar em outra uma universidade e tal e aí enfim acabaram desistindo e não tem a ver exatamente com a pandemia com o ensino virtual alguns outros a gente notou e aí não necessariamente no curso de letras mas eu estou falando dos cursos subsequentes que o fato de não ter tido aula durante um tempo da pandemia simplesmente as pessoas desistiram e tendo ou não retorno virtual elas desistiram nesse intervalo foi suficiente como as pessoas desistem por N motivos também quando a gente tem aula presencial né isso é normal nos subsequentes isso a taxa de evasão é até relativamente alta na passagem do primeiro módulo para o segundo e teve uma quantidade significativa também que está se tornando cada vez mais significativo com o passar do tempo de alunos que estão tendo dificuldade nesse momento que às vezes achava que ia dar conta e não está dando conta que já me pediu o professor preciso fazer o trancamento e aí está pedindo o trancamento após o prazo né de um trancamento extemporâneo então está tendo uma série de estudantes que estão fazendo essa essa solicitação de trancamento ou de matrícula ou de disciplinas específicas né porque está muito pesado e esse é um outro ponto que eu queria queria colocar então a gente tem esse uma parte uma parcela invisibilizada que não está constando nesse relatório que eu acho que deve deve ser alvo de investigação esse quem estava matriculado no início e não está no virtual não trancou o que aconteceu com essas pessoas por que que né saíram até para poder falar se é o ensino à distância que está desmotivando ou não tá o que eu tenho é dados de trancamentos extemporâneos por conta do ensino à distância isso eu já começo a ter agora mas eu acho que ainda vai vir mais pelo que eu estou percebendo o segundo aspecto é que tá pesado para os estudantes e eu acho que a gente tem que avaliar enquanto conselho superior inclusive o calendário não só o prazo de de entre o primeiro semestre seletivo e o segundo semestre seletivo que é a questão do desse semestre condensado porque que me parece assim a gente na na tentativa de não atrasar tanto as datas de formatura de voltar ao calendário ao calendário anual a gente acabou condensando esse semestre na medida do possível com os sábados seletivos e condensou ainda mais o próximo semestre e o que que acontece você tem disciplinas né os componentes curriculares com assuntos temas bases tecnológicas que a gente tem que dar conta e por mais que se pegue leve aqui se adapte acolá se faça atividade interdisciplinar integrada aqui ou acolá você tem uma intensificação dos estudos do trabalho docente do trabalho decente tem muito docente optando por N motivos inclusive razões pedagógicas e por não ou não priorizar as aulas os encontros síncronos por conta da falta de internet de qualidade por parte dos alunos e passa roteiros de estudo algumas coisas assim e os estudantes não estão acostumados a fazer isso então em 7 8 10 disciplinas muitas vezes o ensino médio integrado está em sei lá 12 13 componentes curriculares e aí eles se enrolam com com as atividades o estudo autônomo a distância é é um desafio para todo mundo eu mesmo não consigo fazer um estudo autônomo me matriculei no curso de de Moodle aqui que o IFB antes da pandemia tinha ofertado enfim o excesso de trabalho acabou até hoje eu não concluí e não é um negócio porque é difícil não é porque a gente não consegue às vezes se organizar para isso e os alunos também então nessa intensificação isso que eu estou querendo dizer eu não sei se vai dar certo e eu acho que essa é uma das dificuldades depois a Ângela e o Caio podem falar se está dando certo essa intensificação porque as matérias acabam ficando condensadas muito estudo e eu acho que talvez seja mais prudente a gente repensar o calendário do segundo semestre letivo não só para esparçar o tempo entre o final do primeiro e o início do segundo mas também fazer com que o segundo ocorra num período que você não precise fazer tudo condensado sempre utilizando os contraturnos etc porque é o que está acontecendo nos registros e que a gente faça a adequação do calendário acadêmico ao calendário anual a partir do momento que a gente possa voltar a ter encontros presenciais porque se já é difícil e esse é o ponto se já é difícil fazer o encontro não presencial fazer o encontro não fazer o ensino não presencial fazer o ensino não presencial condensado da maneira que a gente está fazendo fazer quatro meses em dois eu acho que isso é mais prejudicial do ponto de vista pedagógico do que tentar organizar isso a partir do momento que a gente possa ter aulas presenciais e aí com toda expertise que a gente já vai ter para encontros virtuais a gente vai poder dar 30, 40% do curso em momentos virtuais sem perda da qualidade pedagógica dos cursos do IFB então acho que a gente tem que fazer essa discussão eu também não sou dono da verdade aqui eu acho que tem que ampliar ir lá para para os coordenações pedagógicas que estão acompanhando isso os colegiados poderem debater isso aí os estudantes participarem desse debate porque são os interessados na formatura né e aí adiar alguma coisa assim pode prejudicar nesse sentido mas eu acho que é um debate que a gente tem que fazer a partir de agora porque a previsão é outubro né daqui um mês termina terminamos o semestre e em um mês e 15 dias a gente em novembro a gente já está voltando com o segundo semestre letivo com aquele calendário que foi aprovado então acho que essa é uma discussão que a gente tem que fazer agora também Obrigada Pedro pelas contribuições complementação e aí sobre o edital do mediador como nós devemos ter o segundo semestre pode passar no meu e-mail as contribuições tá ouvia ouvia direção de ensino a Darlene porque a gente quer fazer o ajustes que a gente teve algumas reclamações mas eles não foram falados pontualmente o que é o que precisa ser ajustado então aí se você puder passar a via da Helena que a gente vai levar na discussão do Fórum DREP e aí a gente melhora mais essa ação passar aqui para o Caio Oi pessoal boa tarde mais uma vez para todo mundo eu queria fazer na verdade aqui um relato breve assim que eu acho que é até certo ponto né de punho relativamente pessoal mas também a gente a FENET procurou organizar algumas rodas de conversa algumas atividades justamente para poder discutir com os estudantes esse momento então a gente fez há cerca de duas ou três semanas uma me lembro exatamente o dia mas uma roda de conversa com os estudantes do Campo São Sebastião para ouvir o que eles estão achando e etc dessa situação do ensino remoto no último sábado a gente fez de novo também no Campo São Sebastião uma roda de conversa sobre saúde mental convidamos um psicólogo para participar e tal então também de certa forma né a gente não tem nenhum relatório dessas reuniões e etc mas queria compartilhar aqui algumas impressões que os alunos compartilharam também nessa reunião e que eu acho que são algumas coisas relevantes assim então primeiro vou começar por isso que o Pedro colocou acho que da condensação do ano né do semestre letivo que eu acho que é também alguma coisa que os estudantes tem sentido né de ter bastante atividade etc e muita coisa que eu acho que essa situação de ter alguma dificuldade de se organizar em casa etc e o tempo e tudo isso vem gerando alguma dificuldade então eu acho que essa é uma questão é mais que os alunos também falaram assim não eu acho que existe né uma impressão positiva nesse primeiro momento que tem ajudado dos mediadores digitais né então que isso tem sido um apoio tanto para o estudante que é mediador com a questão financeira eu acho que tem ajudado muitos estudantes eu acho que a gente não pode ignorar é que vários desses estudantes se inscreveram por uma necessidade financeira também dessa bolsa né que não tem um auxílio auxílio moradia alimentação etc e acabam se utilizando dessa bolsa como muitos participam de projetos de extensão ou de pesquisa em muitos momentos também por conta disso né eu acho que isso é uma realidade que a gente não pode ignorar mas que no sentido prático tem ajudado bastante os estudantes então acho que isso é algo positivo é mais que dessa questão da condensação do semestre eu quero colocar um exemplo pessoal que teve um professor que por exemplo no primeiro dia de aula na minha turma chegou e apresentou então as aulas que a gente teria ao longo do semestre seriam 20 dias 20 semanas né uma aula por semana a gente vai começar em 20 dias corridos então seriam 20 dias de segunda a sábado exceto domingo daria 25 dias corridos no total então e isso ainda considerando que a gente tem outras matérias e isso acho que dali de cara vários estudantes já pensaram em desistir porque tendo atividade sendo publicada todos os dias uma necessidade de acompanhar essas atividades se tornou impossível acho que esse é um ponto assim da condensação acho que uma outra questão já falei dessa situação também dos mediadores digitais que acho que uma boa iniciativa tem ajudado e aí eu acho que uma outra questão que tem preocupado e eu nem sei se essa é a melhor palavra mas em até certo ponto assim eu fico com a impressão de que não sei se anártico é a melhor palavra mas que talvez ficou um pouco esse solto assim essa questão de cada professor poder escolher uma forma com a qual vai aplicar a sua disciplina então tem professor que está usando o Moodle outro que está usando o Meet outro que está o Google Classroom aí outro de outra forma aí cada um fazendo de um jeito claro acho que às vezes tem professores que tem tido iniciativa de se reunir com a turma perguntar questionar isso tem sido bastante positivo os professores questionando mas acho que cada um podendo usando uma ferramenta ou alguma coisa assim acaba ficando confuso acho que em especial tem bastante professores usando o WhatsApp como uma ferramenta de contato que eu acho que deve ser uma ferramenta auxiliar mas ser o principal meio de comunicação em que o professor marca as aulas envia o link que seja para aulas síncronas ou então que envia as atividades etc eu acho que isso tem gerado um caos também uma confusão no sentido de uma dificuldade exatamente de acompanhar o WhatsApp que em teoria na prática vem sendo mas em teoria não deve ser pelo menos no meu entendimento uma ferramenta oficial de comunicação entre o professor e aluno então acho que enfim algumas reflexões para a gente pensar e como que a gente pode também ajustar usar uma ferramenta padrão então o padrão de por mais que tenha sido indicado o Moodle como recomendado o Moodle eu acho que isso também ajuda até certo ponto mas da gente tentar padronizar mais e centralizar isso num único lugar para a gente não ter esse risco de ficar tudo muito solto acabar que fica perdido para os estudantes encontrarem as informações mas no mais é isso acho que o resto eu coloco também na avaliação na geral do informe acho que é isso Obrigada Kai Viviane Boa tarde tudo bem que bom vocês eu queria trazer duas duas informações a primeira é que eu dei uma palestra para o campus Recanto das Emas foi muito bacana a gente verificar o quanto que os professores estão interessados em poder realmente ajudar fazer inclusão eles tiraram muitas dúvidas com a gente de como que podem ajudar as pessoas que tem alguma deficiência que tem algum transtorno de aprendizagem a gente falou muito sobre o autismo falamos sobre o PDH que eu acho que é uma das coisas que a gente faz tem agora no modo geral nas escolas PDH dislexia atraso no processamento auditivo central então foi muito bacana então assim queria novamente colocar uma aba à disposição de vocês para a gente realmente poder participar lembrar que semana que vem no dia 21 a gente comemora o dia mundial de luta das pessoas com deficiência então acho assim vocês puderem fazer alguma nota colocar alguma coisa no site eu acho que é importante toda vez que a gente lembra eu acho que a gente faz um pouquinho de conscientização né e eu mandei para o e-mail de vocês o link com todas as palestras do seminário internacional que a gente realizou né os desafios da educação do futuro as visões intercontinentais e eu assim eu acho que uma mensagem para a gente tentar acalmar um pouquinho o coração da gente da gente saber das dificuldades que a gente passa mas nós tivemos relatos dos Estados Unidos tivemos de Portugal tivemos da Espanha tivemos de Moçambique e é muito interessante a gente verificar como que isso realmente foi um movimento e foi um desafio mundial a gente não teve nenhum país que dissesse ah a gente está passando isso por brancas nuvens a gente está passando isso sem dificuldades então foi muito interessante a gente verificar e assim dentre todas as palestras que a gente teve a que mais me emocionou realmente foi o caso de Moçambique a gente eu gosto muito de a gente olhar para o lado e a gente verificar que tem países que estão passando muito mais dificuldades do que a gente né então é sempre boa a gente ouvir o que os outros países têm a dizer e aprender com os países que estão realmente que já passaram por isso no meu caso por exemplo da Espanha né então a Daniela deu um relato muito bom falando da época que eles passaram pela peste negra que passaram pela gripe espanhola que lá realmente foi muito muito difícil principalmente a segunda onda né então é muito interessante então eu já passei para o e-mail da secretaria para que possa repassar os professores que aí tem o link de todas as palestras para vocês assistirem tá bom obrigada Viviane sua palestra lá no recanto foi bem elogiada mesmo pelo pessoal que participou agradeço mais uma vez na outra reunião você estava num diálogo dos formativos né e aí um dos campos te cooptou te convidou para uma uma oficina mais específica mas obrigada eu gostei muito realmente de verificar porque acabou que eu fiz uma palestra muito curtinha né dos 10 15 minutos e abrir para realmente para os professores tirarem dúvidas que eu acho que é mais isso muito antes do que a gente falar a gente ouvir realmente e eles mostraram algumas dificuldades mas também mostraram que estão muito interessados que é o que é o que a gente realmente sonha né parabéns obrigada Fiviane e esse link que você passou depois a Dani encaminha para os demais conselheiros que eu acho que é muito bacana a gente poder assistir esses relatos de outros países né situações diferentes do nosso mais algum conselheiro quer fazer algum relato sobre a retomada das atividades ou conselheira eu quero Luciano só que eu estou entrando no laptop não consigo escrever meu nome tá bem pode falar posso falar pode pode agora eu entrei aqui no laptop eu vou deixar eu vou deixar a imagem aberta aqui só um segundinho que está entrando a cama porque senão a gente parece parece bacalhau que não tem cabeça né agora entrei entrou tá aparecendo ainda não deve estar carregando não só sua voz a gente assim essa avaliação que a gente fez a gente tem os números tem todos os números aí né o Pedro até falou de alguns números onde que está esse fulano onde está esse cicrano a gente foi atrás de todos eles né a gente só tem alguns alunos que a gente não consegue ligação eu pessoalmente eu tenho duas turmas né eu dou aula no subsequente e no e no superior pra eu não ficar longe da sala pra saber o que os professores estão sentindo e o que os alunos estão sentindo né então eu não deixo de dar aula e as turmas que eu tenho agora vai entrar aqui e as turmas que eu tenho eu fiz questão de ligar pessoalmente né liguei depois pediu os os mediadores digitais pra me ajudar também mas eles não conseguiram nada diferente do que eu consegui mas teve muito aluno esperando conexão Luciana desses alunos assim que estavam eles estavam ainda esperando o o tablet outros estavam esperando o chip né e mas tem muitas coisas interessantes por exemplo eu já relatei aqui teve aluno que me ligou de noite 10, meia da noite 11 horas dizendo pessoal eu ainda posso fazer as atividades ele pode ah porque eu faço o bico o dia inteiro e eu só posso trabalhar nas suas atividades depois de meia noite e ele aí eu fui ver esse aluno ele não tinha ido a uma aula presencial de 12 aulas ele não tinha ido nenhuma ele começou a fazer as atividades agora né então são casos interessantes que acontecem mas realmente há uma dificuldade muito grande né e a gente ouvi isso desde o início desse desse início assim bastante conturbado né e apressado segundo muitos relatos por quê? porque tinha que preparar a aula tinha que se preparar para o retorno então na verdade todo mundo queria voltar né eu até brinco que a gente não fez a gente devia ter feito e eu acho que a gente enquanto conselho superior nós naquela terça-feira que nós jogamos para a reunião da sexta e aí eu vou fazer a minha culpa hein a minha porque eu já percebi isso a gente devia naquela terça-feira o conselho superior ter tomado uma posição a falar o seguinte olha se a gente vai decidir essa minuta de calendário de retorno a gente faz uma pesquisa de um dia dois e abrange todos do IFB todos os estudantes todos os professores os técnicos servidores gerais para a gente sentir para todos se sentirem parte da decisão na decisão da retomada e todos gostariam de retornar agora eu vou repetir aqui eu aprendi a fazer aula no Google Class assistindo o vídeo do Pedro terminou de falar aí agora há pouco né eu não sabia fazer minhas aulas eu fui aprender fui retificar aquele monte de aula que eu tinha que era tudo presencial eu tinha lá uma figura uma gravura e eu falava durante a aula o que que tinha lá né o chassi a roda a embreagem o pedal da embreagem o pedal do freio esse é o pedal da roda direita o pedal da roda esquerda gente eu tô falando de um trator que eu dou aula de mecanização e eu falava as partes o aluno ia notando dentro da sala de aula né só que agora é diferente eu não posso botar um trator lá e dizer no texto que existe um pedal de embreagem sem indicar onde ele tá o aluno não vai identificar se eu não puser uma setinha uma palavrinha se eu não gravar um videozinho depois botar no YouTube aquele que tiver muita dificuldade de 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 entender uma gravura com o nome ele vai ouvir porque tem gente que é muito auditiva então ele vai lá no YouTube mas esses alunos muitos não vão conseguir assistir esse YouTube enquanto não chegar o chip né que chegou já no campo estão distribuindo estão mandando entregar em casa às vezes tá aquele que não tem o celular não tem o tablet não tem nada nem com o chip ele vai conseguir se ele não tiver então hoje teve uma boa notícia Luciano não sei porque você é reitora vem notícias de tudo quanto é lado mas hoje veio uma boa notícia que eu vou te dar aqui mas você deve ter a informação privilegiada é que saiu o financeiro do MEC e vai ser pago até sexta-feira segundo o reitor de administração vai ser pago a segunda fase você é palhaço falei para você de manhã engraçado estão fazendo as últimas conferências para fazer o pagamento ele não falou antes por precaução mas eu já distribuí para os alunos essa notícia porque muitos estão esperando aguardando mesmo mas teve coisas que a gente fez por exemplo pela primeira vez a gente fez uma eu já falei isso aqui eu vou repetir porque isso é importante a gente sempre produziu os nossos produtos agrícolas ovos leite queijo não sei o que as coisas tudo no campo e a gente nunca distribuiu para aluno que não fosse pelo refeitório dessa vez nós fizemos uma chamada e estamos fazendo cestas com os produtos nossos a gente na época quando começou a pandemia os alunos questionaram o aluno me questionou ele estava lá perto do campo na casa dele e levar uma geladeira velha dele e ele me perguntou por que ele não podia beber o leite do campo aí eu falei olha eu nunca fui provocado para isso não existe assim nada nunca ninguém fez isso vamos ver porque beber o leite dentro do refeitório está sacramentado mas fora e aí a gente foi atrás em um final de semana a gente conseguiu fazer uma chamada pública que está rodando até hoje até hoje todos os cinco meses e essa chamada a gente consegue colocar todos os produtos do campo na mesa da família do aluno que está lá que não é só ele a família está passando fome necessidade perderam emprego estão vivendo com recursos de assistência do governo etc a gente conseguiu fazer também uma chamada na verdade o edital e já saiu o resultado essa semana de auxílio digital pelo campus a gente conseguiu dentro do recurso da assistência estudantil do campus separar um pouquinho de dinheiro e atendemos aqueles que foram aqueles casos Luciano que você citou no início que muitos acharam o que ele tinha servia mas não servia o pacote de dados outros acharam que eu preciso menos do que o outro teve muitos casos assim esses nós atendemos com a chamada com valor muito semelhante ao da reitoria fizemos uma chamada interna no campo e a gente pretende continuar isso tanto é que ontem passou no CEP a política de assistência estudantil e eu quero chamar meus colegas do Conselho Superior para dar apoio para a gente colocar isso continuar isso como o Pedro falou para continuar o mediador digital eu acho ótima a proposta eu acho importante também continuar essas opções que nós temos hoje porque o aluno às vezes está comendo no campus mas ele não tem acesso digital e daqui para frente pode ter certeza que o nosso livro um tablet ele vai ser como um livro eu quero fazer isso lá no campus poder emprestar o tablet para o aluno igual ele pega livro leva, usa, devolve essas coisas assim então eu acho que são grandes ganhos mas infelizmente a gente tem várias perdas de saúde e eu tenho que registrar aqui Luciana uma coisa importantíssima a nossa psicóloga fez um relato eu coloquei todo o relato dela dentro do 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 relatório se vocês forem lá em Plano Altino vão lá ver Rebolata Psicóloga está todo o relato para alunos pais ela faz um apanhado das condições psicológicas de todos nós então ela chama atenção que a gente pode ter um boom de burnouts burnouts é um cara pirar chega um momento que ele não aguenta mais é muita pressão ele tem que dar aula ele tem que cuidar de filho ele tem que cuidar da casa ele tem que cuidar de tanta coisa ele dá um piripaque na cabeça dele isso é um barnal e ela chama atenção para isso para o ano que vem a gente pode ou até para o final do ano ter um surto muito grande com todos os nossos servidores nossos professores nossos técnicos então eu acho que essa questão assim esse dia de hoje é muito importante a gente estudar se a gente afrouxa um pouco esse calendário para não pressionar mais nossos servidores não pressionar mais nossos alunos está todo mundo aprendendo a trocar pneu com um carro andando a 120 por hora não é fácil isso não é fácil nossos estudantes não aprendendo a entrar nos sistemas como o Pedro e outros colegas então por mais boa vontade que todos tenham você vê as iniciativas a Regiane falou muito importante por mais boa vontade que nós tenhamos mas se a gente não usar eu gostei daquela palavra que você usou lá no seu texto ontem Luciano você botou lá no site disse assim desacelerar um pouco né eu acho que a gente precisa dar uma respirada e foi para isso que a gente discutiu naquela sexta-feira né a resolução 20 a gente disse naquele dia está escrito na Suma que a gente faria revisões faria análises e realinhamento eu acho que esse é o momento e eu penso assim que para fazer qualquer realinhamento a gente precisa de ouvir a comunidade e a gente precisa de um tempinho não muito tempo porque não tem muito tempo né a coisa urge mas um tempinho a gente precisa fazer um ouvir toda a comunidade a gente estica um pouquinho esse calendário estica o próximo semestre estica esse uma pergunta objetiva que é aquela pergunta que a gente não fez naquela derradeira terça-feira entre a terça e a sexta perguntar a comunidade né eu acho que agora a gente tem chance de corrigir isso e ouvir a cor dos colegas alunos e servidores tá bom desculpa Luciano alongar tanto obrigada comete pela fala e pela avaliação também da decisão que foi lá para a retomada para a gente pensar aqui se nessa até juntando com o que o Pedro Caio falou né o que eu falei dessa sobrecarga desacelerar a forma né de como vamos fazer mas eu vou passar aqui para o Vezane acho que é o último inscrito e depois a Anitta tem a dúvida a gente abre para ela também tá com você Vezane obrigado Luciana então assim colegas eu ouvi atentamente as falas eu até confesso me surpreendido com a fala do Comet e tem acordo em algumas coisas eu acho que a gente tem que desacelerar porque esse processo pandêmico e aí eu quero trazer uma reflexão é o Caio falou uma coisa importante nós temos que dar atenção ao nosso alunado nosso alunado é do ponto de vista da inclusão né eu eu acho que é fundamental que a gente entenda que a escola ela tem esse caráter de de inclusão né e nós vamos aí desde aquele aluno nosso lá do subsequente que tá parado há 17 anos ou mais e que e tem toda uma estrutura de carência e que precisa aprender as mídias né nós temos aquele aluno que tem algum tipo de deficiência é e que sinceramente eu acho que a gente tá patinando isso não é só problema do do IFB não tá gente aqui no IFES que a gente também tá passando por isso e é uma discussão grande com relação ao processo de inclusão principalmente naquele aluno que tem que não tem essa mobilidade ou essa tem algum alguma alguma deficiência é e uma outra questão é o seguinte nós temos aí algumas ferramentas já foram elencadas algumas nós estamos tendo uma reunião em ANP mas nós temos o Google Meet né o Google Meet aqui em Santa Catarina por exemplo até o dia 30 de outubro nós vamos conseguir gravar as nossas aulas a partir do dia 30 eu não sei e acredito que isso vai chegar aí também porque existe uma lei lá da época da presidenta Dilma em que nós não podíamos ter os nossos dados externos então a grande dificuldade que a gente tinha com relação ao Google e outras 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 ferramentas pagas era que não se podia e acredito que a lei ainda tá em validade não se podia expor os documentos a partir do momento que nós temos um Google onde o nosso e-mail ele é se tornado público os nossos dados também porque o Google Meet ele permite a gravação mas ele vai ter ele vai exigir a contrapartida eu não sei se já chegou isso pra vocês aí mas com certeza vai chegar e aí é um problema porque a partir do momento você vai usar a ferramenta mas você não vai poder gravar então já começamos por aí de repente a gente tá dentro de uma ferramenta que a gente tem determinados recursos e não vai ter só que nós vendemos isso pro nosso aluno eu tô colocando isso porque aqui também já tá acontecendo isso e é uma preocupação nossa no sentido de de abarcar esse aluno que até então ele tava acostumado com o tipo e a partir de outubro já não vai ter então esse é uma eu queria deixar e trazer essa reflexão da mesma forma que me preocupa é quando eu vi eu comecei a ler o relatório eu tava aqui eu só li a parte da reitoria e a parte da de Brasília porque chegou muito em cima eu quero ler todo ele faz questão de ler é eu vi ali a questão do uso do WhatsApp mesmo nós aqui no Consup nós temos um grupo de WhatsApp e tal só que assim gente não é uma comunicação institucional e não dá pra gente usar como ferramenta ele aceita arquivos a gente recebe arquivos só que na forma como ele é colocado ele é uma ferramenta aberta então acho que a gente tem que ter uma reflexão com relação a isso do alinhamento das ferramentas porque senão tudo isso que tá sendo pensado tudo isso que tá sendo trabalhado em algum momento vai se perder e aí o caos vai ficar maior eu escordei algumas vezes do comédio com alguns posicionamentos mas hoje eu sou obrigado a concordar que eu acho que tá na hora de pisar um pouco no freio e verificar efetivamente quais as ações né e como se faz se tiver que esticar esse calendário pra tomar uma decisão ou tomar outras atitudes que eu acho que a gente ainda pode discutir aí é importante isso é isso que eu queria relatar obrigado Obrigada Vezane Pedro perguntou aqui do Google Meet o que a gente tá também discutindo no âmbito do Conife a gente tem informação que é 30 de setembro o pessoal do Forti tem se reunido com a Google pra ver questões de negociação né pra ver se a gente consegue reverter isso ou não mas é isso né ela é uma empresa que é privada dá o gostinho pra gente e depois vem a vem o a cobrança né pra continuar tendo o acesso a algumas ferramentas mas a a gente tá tem no âmbito do da rede federal não são todos os institutos que usam o Google Meet ou o Google Classroom né ou até mesmo o e-mail do Google como e-mail institucional da Google mas assim grande não vou dizer grande parte eu não tenho esse levantamento ainda mas vários institutos eu sei que usam e a gente tem tá conversando via via Forti no Conife pra ver como é que a gente faz pra tentar resolver essa situação eu vou passar aqui pra Anitta ela tinha acho que uma pergunta que eu já não eu não tenho minutos peraí tá demorando minha câmera tá o comete demorou um pouquinho também meu caiu a câmera agora e voltou mas bom eu concordo com boa tarde primeiro desculpa acho que tiveram muitos acertos e assim como concordo que tem algumas coisas que a gente ainda precisa se ajustar né eu concordo que a gente tem que repensar e de repente dar uma segurada nas ações porque eu tive a oportunidade de fazer algumas visitas né pra estudante lá no campus eu fiz visitas pra alguns estudantes que nós não achamos de jeito nenhum e nessas visitas e mesmo nos contatos que a gente tem a gente percebe a grande sobrecarga e a ansiedade que tem gerado nos estudantes essa nova forma de ser né eu vou exemplificar com um dos grupos que eu tenho a gente mantém alguns grupos né mesmo no período da pandemia atividades que a gente fazia grupal com os alunos e aí eu vou exemplificar com o grupo de mães a gente se reúne toda sexta mesmo durante a pandemia a gente manteve e aí no grupo tem aparecido muito né o desafio de seguir as aulas nesse formato e como tem sido a sobrecarga então no caso delas em específico é orientar as aulas das crianças os horários das aulas que às vezes coincidem a sobrecarga das casas né e muitos com o marido agora ficando o dia todo em casa que é inovador e assustador em muitos casos e aí eu acho que a gente que é importante essa reunião assim como a gente tinha se comprometido naquela sexta de reavaliar e repensar algumas ações mas eu concordo que a gente teve acertos as falas com os estudantes também trazem isso mas eu acho de fato preocupante a situação psíquica que a gente todos né estamos mas em especial os alunos e aí no caso de São Sebastião que é né pelo menos nos dados que a gente tem via trem o nosso campo mais vulnerável os estudantes então além da vulnerabilidade socioeconômica já existente tem pontuado a sobrecarga psíquica e aí a minha dúvida lá do começo era em relação a se a gente já tem algum indicativo e como vai pensar a questão do acesso aos alunos que são de regiões que não tem a TIM a gente tem lá em São Sebastião um número grande de estudantes da cidade ocidental né que não pega TIM por exemplo assim como tem daquela região ali que eu não sou muito boa em geografia de Brasília mas tem uma região que é rural ali indo para o Goiás que não funciona a TIM e eu queria saber se a gente já tem algum indicativo alguma coisa nesse sentido para esses alunos era isso Obrigada Anieta pelos relatos todos e dos grupos que vocês mantêm né eu acho que é importante essa questão desse grupo de mães só não ficou claro se é mães que são estudantes ou são mães que tem estudantes no campus ou as duas questões Desculpa são mães estudantes na próxima semana inclusive a gente vai divulgar uma pesquisa que nós fizemos com elas sobre a percepção delas do ensino remoto aí eu partilho com vocês também Obrigada Tiago vou começar da sua pergunta desse indicativo o Robson falou com a gente semana passada aí eu pedi para ele fazer esse levantamento e mandar sabe nominal e escrever o porquê o endereço para a gente tem saiu agora o da o do MEC né que nós temos que fazer adesão e preencher mais 500 mil formulários então assim a burocracia ele tem todos os âmbitos né e são eu acho que tem que preencher uns detalhes assim muito maior do que a gente tinha feito mas esse do MEC pode ser que ainda demore um pouquinho então eu pedi para o Robson ver para nos mandar com a lista certinho Anitta aí eu peço sua ajuda para ver se a gente consegue algum recurso de como se fosse o auxílio sabe em vez de dar o chip a gente paga um auxílio para para esses estudantes com a justificativa que na aí tem que ter essa declaração de endereço que não não pega a TIM né e aí eu vou estar olhando assim aqui via reitoria a possibilidade de disponibilizar esse auxílio para ele poder comprar dados né enquanto não chega o da o da do MEC que via RNP que parece que quem ganhou foi primeiro a Claro e em locais onde não há atendimento da Claro vai ser a Oi então pelo IFB nós vamos ter TIM aí pelo MEC Claro só que eu acho que demora um pouquinho então para aí que eles não fiquem sem aí você pode conversar com o Robson da Helene para mandar essa lista tá e aí a gente vê a possibilidade de estar atendendo pelo que você está falando eu só ouvi esse relato do campo São Sebastião pode ser que tenha dos demais campos mas aí eu também levo para o colégio de dirigentes para encaminhar a lista tá bom então fica fica aberto acho que não tem dúvidas o comete eu vou falando mas quem quiser vai se inscrever no chat ou pode me interromper também deixa eu ver aqui no meu caderno que eu sempre anoto das das considerações o do Pedro ele estava na reunião quando a gente foi e tudo e essa dele ser dele estar atuando não só na coordenação mas estar com o subsequente ensino médio integrado realmente traz uma visão mais ampla quase total dos cursos que rodam no campus das modalidades eu acho que praticamente todas porque ele ainda lá não está com proeja e essa é a preocupação que o Pedro traz desses estudantes que não estão mapeados que estão nesse limbo então acho que esse é um desafio e isso foi falado nas reuniões de que é isso mesmo o que a gente coloca ali é uma fotografia porque a cada dia um estudante volta ou um estudante sai que às vezes ele ficou duas semanas fora que teve algum problema e retornou à atividade mas ele está ali e ele pede para o docente se como o caso do comércio falou assim posso entregar mais para frente eu vou entregar mas eu tive um problema no caso de Planotino pessoal que trabalha com agricultura então tem os tempos da terra então é muito é muito sazonal mesmo mas traz um alerta para a gente tentar descobrir desses que não estão trancando mas também não estão frequentando para a gente entender o que está acontecendo num dos outros Ecamp mais dois que nós passamos teve um relato assim que dessa urgência de ter um novo edital do chip que saiu porque como eles viram que não estavam dando conta com os dados disponíveis se não tivesse um outro edital isso seria um desestímulo à continuidade isso poderia acarretar em trancamento então aí a gente soltou o edital para poder atender essa demanda para a gente evitar esses que de repente pararam de participar um pouco porque ficaram sem dados ou tem que optar em qual momento ou qual disciplina vai estar usando a questão dos dados o Caio Caio trouxe aqui a questão eu não tinha falado eu destaquei aqui ele falou assim que não sabe se a palavra certa é a Nike que eu também não sei qual seria a palavra mas eu entendi o contexto do ponto de vista do estudante a gente viu pelo relatório que tem alguns cursos que usam o Google no mesmo curso tem o Google Classroom tem o Moodle e o WhatsApp como uma forma de comunicação pode ser que tem algum outro usando o WhatsApp como forma de mediação de aula mas eu não consigo dar certeza mas como comunicação eu vi sim que são vários ou todos estão utilizando o WhatsApp e essa questão do vamos dizer assim Google versus Moodle que eu falei em alguma das rodadas apareceu então para a gente lembrar que no início da retomada a gente optou por dar a maior liberdade possível para campos colegiados e professores eu acho que isso foi algo acertado para esse momento da retomada mas a avaliação do presente diz que há dificuldades de adaptação de alguns estudantes para diversas plataformas diferentes então se fosse uma só plataforma já ficaria mais já ficaria melhor para a adaptação do estudante o próprio corpo docente alguns também falaram que não foram todos por isso que eu falo que eu acho que a fala tanto do do Caio do Vezane do Pedro comete todo mundo vai ter prós e contras essa questão vamos estender para quem está terminando o terceiro ano já relataram que tem medo de não conseguir terminar e passar no Enem não ter o diploma para entrar numa faculdade então são várias opiniões outros acham que precisa estender porque senão eles vão desistir porque eles não vão dar conta e nesse da plataforma não sei acho que também faria parte de uma pesquisa mais ampla porque não há consenso não adianta então tem turmas de estudantes que querem o Google Classroom já falou que o professor e o professor se adaptou então tem professor que acaba adaptando ao que a turma gostaria outros não e aí a gente ainda não não sabe como se é o momento claro que no meio do semestre de jeito nenhum se for para o segundo semestre aí a gente teria que pensar numa formação numa capacitação mais ampliada né do Moodle né que seria a plataforma institucional né o ambiente virtual de aprendizagem institucional que é o Moodle e não o Google então isso que você está falando dessa dificuldade dos estudantes também apareceu nas reuniões e também até alguns professores revendo né os seus pré-conceitos que existiam em relação ao uso do Moodle porque eles estão usando o Google alguns mas o colega ali está usando o Moodle e ao conversar com o colega e ver as possibilidades do Moodle e o que a gente também está fazendo para melhorar o desenvolvimento desse sistema tem aparecido vontades assim de de repente o IFB escolher a sua escolher e definir que o tipo de de plataforma ser utilizada no relatório também tem pouquíssimos cursos eu não vou lembrar de qual campus que utiliza até outras ferramentas que eu nem conheço eu desconheço então isso eu concordo com o Caio que traz assim uma dificuldade a mais para o estudante ter que se adaptar não só essa nova forma né de ensino mas a diferentes plataformas e a questão do Google Meet que o Vezane colocou eu já fiz um pouco da fala eu sei que acho que até 30 de setembro nós estamos conversando para ver como é que podemos ajustar essa questão e ele falou também em relação ao Comet da questão de pisar no freio o Comet falou de desacelerar que isso veio essa palavra que saiu no texto da mensagem que eu fiz ontem foi muito das reuniões não veio da minha cabeça né então o pessoal viu que todo mundo começou com muito gás mas muito gás muita dedicação muita vontade de querer fazer dar certo mas esse querer fazer dar certo após um mês está vindo com um pouco de sofrimento né um pouco de desgaste que não quer dizer que são contra não mas assim que se a gente pudesse dar uma desacelerada uma amenizada existe também uma preocupação da questão da volta presencial aí foi bom Pedro da última reunião que você pediu para constar na súmula então as reuniões que eu fui em que as pessoas perguntavam se ia ter já estava definido uma volta presencial porque ficaram ouvindo um zoom 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 que ia ter eu falei assim gente na última do conselho superior inclusive ficou na súmula que a segunda fase da retomada que é de forma híbrida vai ser estartada pelo próprio conselho superior né então existia essa preocupação de uma volta assim presencial a soberbada ou atabalhada como foi da retomada na visão de alguns coordenadores e então e aí o comete ele faz um meia culpa né eu acho que não é só o comete mas eu acho que é nossa mas assim é de um aprendizado né a gente está aprendendo e se adaptando e as decisões são tomadas a partir da visão que cada um traz aqui das suas representações e com a melhor das intenções porque a gente não tem referência mesmo de tomada de decisão num momento de pandemia e aí o comete comenta dessa questão daquela terça-feira que a gente discutiu um pouco do calendário e na sexta a gente marcou a extraordinária e aprovou a resolução 20 que nesse intervalo poderia ter tido uma pesquisa né eu acho que ficou claro acho que na fala dos conselheiros né outros podem também estar complementando de uma necessidade de ajuste né que esse seria um momento de ajuste de potencial ajuste do calendário acadêmico do IFB e que isso fosse feito a partir de escuta da gente ter a visão dos colegiados alguém falou das coordenações pedagógicas porque as coordenações pedagógicas elas deram um salto assim tanto de quantidade de trabalho quanto de qualidade então a demanda aos pedagogos cresceu acho que exponencialmente né e o trabalho articulado do pedagogo com docente ele ficou assim ele melhorou muito né coisas que antes no presencial o professor às vezes não admitia muito não vou falar uma interferência mas uma opinião né uma sugestão do pedagogo e agora o pedagogo ele tá sendo uma figura bastante demandada nessa retomada tanto pelos docentes quanto pelos estudantes né então acho que ouvir as coordenações pedagógicas ouvir os colegiados ouvir os estudantes e sem que a gente tenha que a gente não demore porque a gente tá aí como acho que eu não sei quem é que falou a gente o nosso semestre primeiro semestre ele tá previsto pra encerrar dia 23 de outubro então a gente tá o que hoje há cinco semanas mais ou menos no encerramento do primeiro semestre e do segundo apareceu também a questão da condensação acho que foi Pedro que falou acho que o Caio também né em 12 semanas porque geralmente nós fazemos presencialmente são 20 semanas podendo ser até 16 presenciais e 4 podendo ser com a distância né e aí a gente tá reduzindo ficou pra 12 isso fez com que acho que na época a gente não teve muito esse raciocínio e apareceu muito na reunião com os coordenadores né claro que também não há consenso porque por incrível que pareça dois cursos falaram não queremos que muda porque já tá tudo planejado pra 12 semanas mas isso é um olhar de um colegiado de uma coordenação de uma parte de docente a gente precisa também ouvir do lado do estudante porque como Caio falou essa sobrecarga de atividades né então o professor é único mas o estudante às vezes tá matriculado num curso que tá com 16, 17, 20 disciplinas e que se não tem uma questão de integração de disciplinas a quantidade de atividades fica muito alta pro estudante e tendo como reflexo essa questão assim de vamos falar assim um pouco de distúrbio emocional ou de se sentir fracassado ou de se sentir que não dá conta né de fazer as atividades então eu acho que a gente poderia pensar numa linha né se houver um acordo aqui eu tô vendo que há um consenso no sentido de pisar no freio que foi o Vezane falou desacelerar comete falou e ter uma avaliação junto à comunidade né mas com um prazo que não seja delongado que a gente pudesse fazer uma uma pesquisa né sobre essa questão do do calendário acadêmico né não só de início de término mas também da do período destinado para cumprir um semestre então acho que seria mais ou menos essa a proposta inicial para a gente poder ter maiores subsídios e legitimidade para a gente tomar uma decisão que não é hoje né a gente precisa definir a forma e e aí a gente voltaria para uma reunião extraordinária para definir então eu vou abrir aqui para os demais quiserem palpitar dar outras sugestões de encaminhamento sobre esse assunto se estão de acordo ou não se a gente pode fazer só que de uma forma mais organizada dessa vez né que hoje é terça-feira mas claro não seria uma extraordinária para a sexta para mudar ou flexibilizar ou alongar o calendário acadêmico tá não é para a gente fazer da da mesma outra forma que eu acho que a gente aprendeu com o que foi da primeira vez vou passar para o Vezane e depois para o seu só isso então Luciana e demais colegas eu acho que é bem vindo essa questão da discussão eu só queria acrescentar eu acho que a gente pode formatar ouvir também os colegas eu acho que a gente nesse ínterim pensar na incluir questões do tipo da qualidade de ensino e aprendizado até para a gente ter um feedback com relação a isso não sei como fazer mas eu acho que a gente pode tirar uma definição você já trouxe a ideia de uma consulta pública eu acho que é fundamental que a gente faça isso porque isso vai corroborar com esses anseios que a gente está tendo e também acho que poderia em algum momento perguntar se existem aí porque dependendo do percentual do quantitativo com relação a suspensão das aulas ou não fica não como um foco mas eu acho assim tem que dar essa oportunidade tem aluno que por exemplo não tem não tem condição de fazer e com relação a qualidade do ensino porque que eu estou trazendo isso uma das coisas que a gente tem tido aqui como experiência própria tanto do curso de segurança trabalho que eu coordeno e de outros cursos que a gente tem visto é que o aluno por exemplo é reclamado da qualidade das nossas aulas certo mas só que assim não dá pra gente ter o mesmo tempo de aula em EAD do ponto de vista seria uma hora não tem como aulas de 20 estourando 30 minutos estão isso é uma sequência até porque tu tem que ter uma dinâmica totalmente diferenciada e ninguém tem saco desculpa usar esse termo churo pra ficar ali mais tempo né e até que tem outros problemas acho que já foram colocados aí então esse é um ponto que eu acho que é importante e nesse sentido a gente resguarda o instituto resguarda os professores consegue entender o universo do aluno do ponto de vista do que ele está sentindo essa questão da inclusão que eu falei antes tem também a questão da exclusão aqui por exemplo uma coisa que eu alertei nos nossos reuniões aqui é do retrabalho como é que eu não me lembro agora se a gente se deliberou sobre isso mas assim como é que está sendo pensado aquele aluno que resolveu parar o semestre ele tem direito ele tem direito de parar e tem direito de voltar quando voltar o presencial eu não sei se isso foi pensado mas eu deixo essa provocação pra que a gente pense realmente e como é que eu vou adequar isso eu estou trazendo isso porque aqui nós também temos com esse problema certo então teve alunos que optaram pra voltar só no presencial é um direito dele se a gente for analisar no edital e aí pensando que o edital é o contrato pedagógico que ele assinou o curso dizia lá em sua maioria numa média é 20% EAD e agora ele está tendo uma oferta de 100% então assim até pensando que isso não possa criar um celeuma judicial por exemplo certo porque é uma preocupação que eu acho que a gente tem que ter em garantir pra esse aluno que mesmo que ele resolva vamos supor ele não tem condições acho que o comércio trouxe alguma questão aí que é interessante perder o emprego outra situação e não tem condição de voltar então pra ele seria interessante voltar no presencial até pra ele ganhar esse fôlego e tal acho que a gente teria que pensar nisso talvez se for um questionário se for uma consulta nesse sentido de pensar nesses mecanismos e como introduzir isso dentro de um contexto geral é isso obrigado Obrigada Vezane Suishi Eu sou isso conseguiu ligar o microfone que se tá falando a gente não tá ouvindo Tá ouvindo agora? Aham Ah, então tá A minha preocupação Luciana é com relação a esse alongamento do período letivo né do calendário é que o instituto ele não é um estabelecimento isolado no mundo da educação aqui do Brasil né você tem o GDF você tem as universidades privadas né você tem as escolas particulares tá e cada um adotando critérios diferenciados que vão dar um um descompasso na na educação né quer dizer o instituto ela não pode agir simplesmente sozinha embora a gente obviamente a preocupação com o bem-estar dos docentes do corpo discente dos técnicos isso seja importante mas de alguma forma eu acho que me parece que na próxima existirá uma próxima reunião onde se discutirá esse alongamento do calendário mas acho que tem que se levar em consideração o universo dos estabelecimentos de ensino como é que elas vão caminhar né a gente não pode estar dissociado dos outros estabelecimentos né sejam privados ou sejam públicos né eu acho que é uma coisa a educação é uma coisa que tem que caminhar juntos né senão eu vou ter aí um descompasso muito sério entre os diversos estabelecimentos tá é isso aí tá obrigada seu Soís anotei aqui nessa questão do descompasso e ver como é que tá as outras instituições obrigada é Caio gente boa tarde outra vez é eu acho que a gente precisa trabalhar de fato com esses apontamentos todos foram colocados também no relato dos demais dos demais conselheiros é e eu queria falar assim acho que é uma fala breve que eu acho que a gente precisa pensar algumas coisas eu acho que esse relato que o Vezane apresentou do aluno que trabalha o dia inteiro né e que de noite é o único momento que consegue pegar pra poder estudar acessar aulas conteúdos né após 11 meia noite tal eu acho que a gente tem que olhar que bom que ele tá conseguindo acessar porque tem gente que nem conseguindo acessar tá mas eu acho que a gente tem que olhar isso também com preocupação né até com a própria saúde do estudante que eu acho que a gente precisa pensar que o ideal inclusive nesse caso é que o estudante pudesse receber uma bolsa de auxílio moradia auxílio alimentação e que pudesse inclusive se não todos mas um ou alguma parte pelo menos dos seus trabalhos pra que ele conseguisse conciliar melhor trabalho e estudo porque eu acho que isso passa longe do ideal né eu acho que a gente não tem que tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa de do fato do estudante tá tendo acesso e tal mas eu acho que é isso acho que a gente precisa pensar inclusive mais essas políticas porque eu acho que isso que foi falado né de ter algumas dificuldades durante a pandemia de perder o emprego e etc eu acho que a gente precisa pensar se é possível né porque aí não é o momento não é a discussão aqui né mas voltando naquele informe que a Luciana deu lá no começo que a gente tá vivendo aí sob a iminência de um novo corte de verbas pro orçamento do ano que vem então a gente não tá a gente vive com o IFD longe do ideal né inclusive a nível nacional a gente da FENET tem pensado e tentado inclusive de alguma forma dialogar com o CONIF pensando que a nossa luta precisa ser não só contra os cortes de verbas na educação mas também uma luta o manifesto fala de um orçamento justo né e aí eu acho que esse é um bom termo né da gente dizer olha o que é o necessário a gente tá tentando ver se o CONIF tem esse estudo né de o que é e aí queria inclusive já perguntar aqui se em outro momento a Luciana puder responder como não é a pauta aqui mas qual que é o orçamento necessário pra que os institutos federais funcionem a pleno vapor porque é uma realidade que no último período a gente tá conseguindo manter toda a qualidade etc mas respirando por aparelhos né então acho que a gente precisa pensar inclusive como que a gente se existem as condições e trabalhar pra que se criem as condições inclusive ter bolsa já auxílio pra que esses estudantes possam porque esse é um estudante que tá conseguindo mas são vários os casos que desistem ou até mesmo quando cogitam entrar já desistem antes de entrar porque vivem essa realidade então acho que a gente precisa pensar como auxiliar esses estudantes e aí que eu queria fazer uma proposição aqui que eu acho que a gente foi levantado aí também foram levantadas as questões sobre a própria qualidade como que os estudantes vêm encarando esse momento eu acho que a gente podia fazer eu acho que o IFB tinha que lançar uma consulta pública ou algo do tipo perguntando pros estudantes então qual que tem sido a sua principal dificuldade é o acúmulo de matérias qual que tem sido a sua principal dificuldade é a internet é a rede é equipamento é o programa que tá sendo utilizado pra fornecer as aulas eu acho e aí mais eu acho que como que tem como você tem avaliado a qualidade das aulas você acha que tem sido boa excelente por que sim não enfim eu acho que fazer um questionário bastante completo a gente fazer um esforço pra poder ter esse retorno é dessa dessa dos estudantes de fato né e a gente poder inclusive planejar aí pra pro segundo semestre né tentar ao máximo solucionar e ir aparando essas areftas aí mas eu acho que é isso Obrigada Caio até pelas ideias já de perguntas pra pra consulta vamos passar lá pra Patrícia Amorim Bom tô ligando aqui a câmera também né é só pra contribuir um pouco com o debate é não ligou lá no campus teve um momento a gente teve uma reunião lá e aí teve um momento em que houve essa avaliação dos professores em relação a retomada do calendário e me surpreendeu bastante o retorno dado pelos professores então assim as coisas estão fluindo eles colocaram quais estavam sendo as dificuldades o apoio do mediador virtual os relatórios com os mediadores virtuais tem produzido tem dado um feedback bastante positivo para os professores então assim eles têm feito inclusive essa avaliação do excesso de atividades que alguns têm aplicado tem trabalhado bastante com a questão das atividades coletivas então assim tem sido bastante positivo e uma das preocupações que eles colocam de fato é em relação à questão do calendário igual todo mundo já colocou igual a questão da necessidade da pesquisa e aí pensando que esse calendário ele já finaliza esse segundo semestre já o mês que vem essa pesquisa não vai ser não pode ser algo muito demorado e acredito que o conselho vai ter que ter uma reunião extraordinária antes da ordinária para dar tempo de tomar alguma decisão em relação a esse encerramento do semestre então só assim só a nível de contribuição mesmo que eu também senti essa necessidade desse debate em relação à reavaliação do calendário acadêmico tá bom? Obrigada Patrícia então acho que está bastante latente essa questão de reavaliar o calendário como a gente colocou na súmula da reunião que aprovou que foi da resolução 20 a Patrícia traz essa preocupação de datas eu estou aqui vou pegar aqui meu celular para ver o calendário a gente tem uma finalização do primeiro semestre letivo dia 23 de outubro a gente está no dia 15 então a gente tem um mês e duas semanas um mês e dez dias praticamente a gente poderia fazer esse levantamento né essa consulta pública à comunidade acadêmica de repente até sexta que vem eu não sei se aí o time eu preciso aqui da ajuda dos conselheiros né e tem os quatro diretores de campo que estão atuando também na conta Anitta está na junto a CEDAI é para ver se se a gente consegue né fazer trabalhar essa semana na a gente faz o o formulário né a pesquisa aproveitar agora esqueci de falar no começo que o IFB lançou o Telegram do IFB então para poder ser mais rápida a comunicação com a comunidade interna ou externa e a gente poderia usar mais essa rede social para divulgar essa pesquisa consulta e a gente deixaria sei lá uma semana em aberto e marcaria a reunião do Conselho Superior eu não sei se dia 2 de outubro é muito distante ou não aí eu preciso escutar um pouco vocês só para a gente poder acertar esses timings né deixa eu ver vocês estão conversando outra coisa aqui no chat que é sobre o que que é a doce do moradinho é Luciana só mais só uma dúvida que surgiu então no primeiro momento seria o questionário junto a comunidade para depois a construção de um novo calendário é isso? é quando ele fala de passar pelo fórum pela pré para a construção a gente pode demandar da prem junto com o fórum DREP eles teriam que fazer uma reunião extraordinária para não demorar para fazer esse levantamento essa consulta construir as perguntas pensando na questão assim de início e fim do segundo semestre a quantidade de semanas que foi falado muito aqui que ficou principalmente o segundo semestre condensado talvez alguma pergunta relacionada se o primeiro semestre ele tem que esperar mais uma semana sabe alargar mais uma semana eu não sei de construir talvez concordo com o Comet junto com liderado pela prem mas junto com o fórum DREP que está direto em contato com os coordenadores de curso Cegen CDPD CEDAI vamos lá pode falar Pedro acho que é só o Pedro que está aqui pode se inscrever sim Oi não eu acho que faz todo sentido a prem junto com o fórum DREP eu só queria colocar aqui um dos pontos eu acho assim é urgente essa pesquisa inicialmente porque por exemplo tem uma decisão que vai impactar na minha visão a escolha do calendário se vai principalmente a data de retorno e qual decisão é essa que tem que ser tomada e aí eu acho que é uma decisão administrativa pedagógica que é a gente vai continuar com possibilidade de uso de uma ferramenta como o Google sala de aula e o Meet por que eu estou falando isso porque se não for se essa decisão fala não a gente vai usar só o Moodle e uma outra ferramenta para aula síncrona que não seja o Meet seja outra coisa vai ter que haver uma capacitação dos docentes para fazer isso e aí vai ter que ser alongado esse calendário sabe eu acho que essa decisão é anterior a definição do de quando é que retoma a aula em si especialmente a questão da aula então eu acho que por isso eu acho que assim tem essa questão primeiro da definição de quais ferramentas e em segundo lugar eu acho que a consulta à comunidade aí eu acho que tem esse trabalho que vocês estão fazendo aí via Conif eu não sei quando vocês vão ter essa resposta do Google e eu acho que não é só uma articulação com o Google para tentar alongar esse prazo mas é uma decisão pedagógica também no sentido de e aí vale a pena a gente se manter refém ou parceiro do Google ou se ou a gente vai tentar investir em alguma coisa assim eu tenho se principalmente ferramenta de aula síncrona a RNP aqui para mim ela não dá conta do que vai seria termos aula via RNP então tem que ter uma alternativa que seja viável sabe enfim aí eu acho que isso tem que ser construído eu acho que a gente não consegue eu até estou colocando isso que isso tem que ser definido antes mas eu não sei se a gente consegue fazer isso porque se dá tempo mas enfim eu acho que isso tem que ser considerado sabe Luciana porque isso é muita dúvida que tem que ser respondida antes ou com a possibilidade de um calendário que pode ser mais alongado ainda não sei eu não sei a dúvida com a resposta é isso nós também Pedro porque fica uma angústia que tem essa questão eu acho que isso pode ser uma das perguntas da consulta porque vai ter que ser meio simultâneo talvez a curto prazo a gente ainda vai continuar com as duas porque tem esse período de adaptação tem essa questão de uma avaliação pedagógica da questão do ensino que nem você já falou que o RNP ele pode servir para reunião mas para uma aula síncrona com algumas ferramentas que tem no Google no Google Classroom ou no Google Meet aqui não é disponível eu não sei no Moodle como é que está eu sei que estão se desenvolvendo tem bolsistas lá tem gente da DTIC também que está desenvolvendo módulos do Moodle para ajudar nisso mas eu acho que é uma pergunta que fica também embutida nessa nessa consulta pública e que e aí eu acho que a liderança pela PREM junto ao Fórum DREP vai ser importante porque aí eles vão ter as coordenações pedagógicas junto para ajudar nessa avaliação sabe se é momento de unificar uma única plataforma ou se não tem que continuar as duas e se for as duas aí vou correr atrás para ver recurso que seja via MEC ou estender o prazo até o final do ano porque essa notícia veio de forma muito intempestiva com menos de um mês veio esse anúncio e a gente ainda está tentando entender as reais restrições e aí ao mesmo tempo claro quando vem esse anúncio cai para as instituições de ensino como um todo vem outras empresas oferecendo pacotes gratuitos mas aí a gente sabe vai ser gratuito até que aconteça a mesma coisa com o Google então para também evitar traumas entre os traumas pedagógicos vamos dizer assim no ensino de que a gente vai migrando de plataforma em plataforma que é gratuita e quando começa a se cobrar ou cortar algumas facilidades a gente vai migrando para o próximo acho que isso é bem ruim pensando na qualidade do ensino do aprendizado mas está anotado aqui essa preocupação se vem antes ou se vem depois isso acho que a gente vai conseguir avaliar um pouco melhor junto com o fórum DREP que estão diretamente ali na ponta vou passar aqui tem inscrição do Lacerda do Comete Viviane Boa tarde Boa tarde Luciana boa tarde conselheiros e conselheiras eu estou aqui ouvindo atentamente a avaliação achando bem interessante esse relato dos campos porque desde o início a gente já sabia que ia ter essas dificuldades porque é tudo muito muito novo e difícil a gente sabe que o acesso à internet eu particularmente sempre falei isso você ter o celular ou ter o computador não significa ter ainda o acesso até porque a internet não é igual em todo canto as pessoas não têm a mesma condição de vida os estudantes uns trabalhos enfim tudo isso ia na verdade difícil mas eu estou achando interessante essa avaliação que vocês estão fazendo porque eu acho que vai servindo para a gente ir construindo uma avaliação mais digamos assim mais consistente do que se refere a essa questão da educação remota no Brasil porque isso tem sido um debate não só aqui mas no Brasil todo nos estados é viável a educação remota não é viável a educação remota a gente vai fazer a educação remota há um debate já no Brasil ah mas isso vai pegar futuramente as aulas agora vão ser remota e começa a aparecer muitas empresas vendendo pacotes então eu acho que tem muita coisa em jogo sabe nesse debate e a gente tem que ter muita cautela na minha opinião né a gente que defende a educação pública de qualidade a gente tem que ter muito cuidado e muita cautela para a gente ir avaliando isso com cuidado eu acho importante essa pesquisa que vai ser feita para a gente de fato ver qual é o sentimento como que isso está acontecendo né porque eu acho que independente da ferramenta que se use né eu acho que tem muito a ver aí com a com a questão de fundo é os estudantes são as condições dos estudantes sabe ter uma aula uma aula mais intensa com uma carga horária maior a gente sabe que não vai funcionar ter aquele horário certo também não vai funcionar porque naquele horário certo tem hora que a internet cai eu consegui entrar o outro não entrou então enfim tudo isso são problemas que a gente já sabe que está acontecendo e que vai continuar acontecendo né não tem jeito de não continuar acontecendo as condições nunca vão ser iguais na em educação remota agora eu estava aqui pensando o seguinte eu lá no Conselho Nacional de Saúde existe uma evidentemente que não é educação formal mas a gente faz uns cursos de controle social para os conselheiros e fica sempre aberto lá fica o curso aberto então e tem as tarefas para a gente fazer então tem os textos eu leio o texto estou dizendo que eu já fiz esse curso né então a gente lê o texto depois daquele texto tem uma tarefa para você fazer você tem que fazer a tarefa depois tem uma prova você faz ali a prova responde as questões e depois vem a nota se você passou se você não passou qual foi sua nota ali é e aí o que que eu acho interessante isso porque é hoje de manhã eu não pude entrar a tarde eu pude hoje eu só pude entrar à noite tem um evidentemente que tem um prazo eu não posso fazer fora do prazo né mas eu tenho flexibilidade para entrar naquela hora que eu posso entrar a ferramenta está sempre à minha disposição mas não é uma aula digamos assim virtual com todo mundo presente eu acho que isso nunca vai funcionar bem vai funcionar para uns para outros não né nem todo mundo vai poder estar ali naquele horário porque a ferramenta caiu isso vai ser sempre um problema agora essa forma como eu tenho participado de curso e aí não é só lá do Conselho Nacional de Saúde mas tenho participado de outros também na Contag a gente usa a plataforma Mudo e tem uma parte que a gente faz uns cursos presenciais e tem uma parte que são as atividades de campo no tempo comunidade a gente usa isso na pedagogia da alternância tempo escola tempo comunidade e aquela plataforma ela fica lá o aluno entra na hora que pode na hora que não pode mas tem um monitor tem uma pessoa que acompanha ali né e tem os professores também que ficam acompanhando esses cursos de uma certa forma colocado aí nesse tipo de de material de tecnologia né eu não entendo muito disso porque eu não sou dessa área mas não sei fica aí pra gente pensando pra gente avaliando qual seria a melhor ferramenta que na minha opinião quanto mais flexível for vai funcionar melhor se a gente for rígido em horário em local pode ser qualquer ferramenta que for posso mudar de uma pra outra mas não vai sempre vai ter dificuldade sempre vai ter problema obrigada a facilidade que é uma aula assíncrona pro estudante mas eu vou falar que é bem simples é assim quem me ensinou isso foi o Pedro tá aí nosso colega é o Pedro tem o capítulo tem o tópico dentro desse tópico eu tenho o primeiro arquivo é um powerpoint com todo o material bem trabalhado bem visual bem simples mas com as informações necessárias porque por trás disso tem um livro lá de mecanização logo no início das aulas um livro pra pesquisa mas o detalhe as coisas que eu preciso que o aluno tenha que eu dou aula todos os dias pra ele tá lá então eu tenho esse powerpoint é o arquivinho do outro capítulo segundo arquivo o pdf desse arquivo powerpoint porque às vezes o estudante tá no celular ele vê o pdf e o terceiro é o powerpoint com a minha fala pra aquele aluno que puder entrar no youtube ele clica no link abre a minha apresentação de todas as aulas como eu desse aula lá na na minha sala de aula inclusive a sonoplastia que eu faço do trator quando liga pegou o trator tudo que eu faço tá lá naquele vídeo são três degraus que nós temos são aulas assíncronas essas aulas vão continuar isso não tem nada a ver com o google meet o meet vai reduzir você não vai ter algumas ferramentas algumas possibilidades mas ainda vai ser possível usar gravação que vai ter problema isso são aulas síncronas aprend já fez uma elaboração de documentação orientando pra não darmos aulas síncronas fazermos aulas assíncronas uma aula síncrona você faz ela no powerpoint você pode gravar sem nada só uma tela você grava tudo aí dentro depois salva e joga no google no youtube então não há problema quanto a ferramenta não vai haver problema então pra não fazer confusão e preferencialmente nós não podemos fazer aulas síncronas por quê? porque se nós estamos produzindo material impresso botando na caminhonete e rodando 200 quilômetros duas vezes por semana pra entregar material impresso pros alunos de planaltina e outros campos também estão fazendo isso quer dizer que esse aluno ele não tem a mínima chance de ver essa aula esse vídeo e tal então eu acho que não é momento da gente trabalhar com aula síncrona trabalhar com material assíncrono como a PREM orientou a gente então eu não vejo esse problema a segunda coisa é que nós estamos discutindo aqui se nós vamos pesquisar com a comunidade você vai querer Moodle você vai querer Google Classroom gente deixa eu gostei muito que o Lacerda falou tem que flexibilizar nesse momento cada colegiado sabe o que precisa lá dentro e o Caio falou aí que tem professores usando várias ferramentas mas os colegiados eles foram orientados pra escolher pra adotar um modelo se você entrar no site de Planaltina vai estar lá na tabelinha com todas as turmas e qual a plataforma que cada turma ou cada disciplina tá usando né mas por exemplo a agropecuária em Planaltina adotou o Google Class não se usa Moodle não se usa WhatsApp não se usa o oficial é o Google Class então eu acho que quem entende disso é o colegiado que ele tá vivenciando não vamos botar o Conselho Superior pra decidir uma coisa que é uma coisa técnica uma questão particular lá do curso né vamos trabalhar coisas macro que eu acho que o Instituto o Conselho Superior tem esse papel né de dar o norte pro instituto agora decidir agora se vai ter um mudo se não vai ter olha vai ter uma discussão sem fim nós não vamos chegar a um denominador comum basta ver o que a Luciana trouxe no início da diversidade por mais pequenininho que seja o quadradinho do DF com 10 campi com 20, 30 quilômetros distâncias da reitoria que é o instituto mais compacto do país de longe de longe mesmo assim nós temos uma diversidade muito grande uma heterogeneidade muito grande pra gente nós miscuirmos em detalhes técnicos eu acho que a gente não deve ir por aí eu acho que a gente deve fazer uma consulta sim a toda comunidade pra ver qual vai ser o modelo macro se a gente alonga esse calendário o Vezan aí sugeriu até colocar a opção de fazer quer suspender calendário já vi alguns relatos aqui que não seria conveniente então eu acho que essas questões macros é o calendário pra mim tá bom é só isso Luciana obrigada comete então vamos lá o Lacerda falou dessa questão de flexibilizar ao máximo a comete fala dessa questão mais macro de focar na verdade na pesquisa o que ela seria a Patrícia concorda tem essa preocupação da plataforma mas talvez vamos ver se todos aqui concordam não seja o momento de falar sobre isso nessa pesquisa pra gente focar e a gente vai discutindo no âmbito da da pró-reitoria de ensino junto aos colegiados a questão da definição de uma plataforma mas isso não significa dizer que no levantamento não possa ter uma questão que apareça em termos de preferência eu não sei sabe mas não que seja algo de decisão aqui que a gente foque na questão do calendário acadêmico né e aí eu tava enquanto o comete tava falando o Lacega tava falando eu também tava pensando aqui nos prazos né se a gente contar em dias úteis se tiver o encabeçamento pela PREM junto ao fórum DREP então tem que ter um tempo pra essa reunião que vai ter que ser feito de forma extraordinária pela PREM um tempo que vai ter que ser dedicado a aplicação desse dessa consulta dessa pesquisa não sei se quatro cinco dias o tempo pra fazer análise do que foi coletado e pra trazer pro conselho superior os resultados pra um debate né então acho que a gente junto com essa questão do foco que o comete trouxe do mais macro também tem a questão do tempo pra gente poder definir aqui então vou passar pra Patrícia Morim e pro Pedro é pra Viviane Luciana desculpa Viviane tava lá atrás eu já já pulei desculpa Viviane é o seguinte eu queria pensar numa situação imaginando esses alunos que estão solicitando prorrogação de prazos né que queriam mais tempo de aula assim eu não sei se teria como por exemplo se abria a possibilidade como se fosse de um sei lá de um aulão que a gente teria nos curtinhos e aí a gente possibilitar esse aulão para os alunos tirando dúvidas porque assim a gente sabe que alguns professores algumas matérias são comuns em vários cursos né e às vezes você tem até o mesmo curso em vários campos então assim a gente aproveitar esse conhecimento que às vezes a gente tá dando num campos podendo aproveitar pra um outro assim e como eu falei assim pra você nesses nesses aulões né eu eu tenho plataformas que são muito boas que eu posso repassar pra vocês né assim que a gente consegue colocar diretamente no youtube que eu acho que é uma uma possibilidade da gente abrir realmente pra todo mundo ver de que vocês tem então a gente poderia fazer essa associação com o youtube de vocês não sei pensando pensando realmente e ao mesmo tempo que eu aproveito esse calendário para aqueles alunos que estão no último ano mas também não fechando portas pra aquele aluno que tem também mais dificuldade que gostaria de de abrir mais o seu calendário essa possibilidade não sei tô chutando uma uma ideia pra pra gente pensar Obrigada Obrigada Viviane eu sei que tem alguns professores eu não eu não lembro se é da matemática ou se é de outro de outra disciplina que é comum né no ensino médio integrado eles estão fazendo algumas começaram a ou se é da biologia fazer algumas ações em conjunto né porque você tem um conteúdo que é do segundo ano do ensino médio ou do terceiro do primeiro eu vou ver direitinho eu vou ver junto a PREM mas eu escutei que algum algum coletivo de professores de diferentes campos estão trabalhando ou tentando trabalhar de forma conjunta né pra tentar otimizar o tempo deles e dos estudantes e pra diversificar também porque os estudantes não veem sempre o mesmo professor de biologia vamos supor que é com a biologia eu não sei se é tá mas aí a gente vê tá bom obrigada pela sugestão Patrícia Morim bom é rapidinho é só em relação a questão da tecnologia eu acho que não seria o foco da reunião agora o Pedro e o Bezani traz a questão da data limite aí pra uso do MIT eu acho que tem que buscar são outras possibilidades eu acredito que amarrar e definir uma única ferramenta isso pode gerar uma dificuldade no meio do corpo docente então eu acho que os colegiados tem que ter a liberdade pra poder definir qual a ferramenta que vai ser utilizada e dessa forma eles conseguirem conduzir o período letivo eu penso dessa forma obrigada Patrícia Pedro não então eu queria só voltar nessa questão eu não acho o Conselho Superior tem que definir qual é a ferramenta qual é a plataforma no entanto na verdade depois eu quero até propor eu acho que tem que estar só antes de falar isso eu queria propor que esteja uma questão dentro dessa pesquisa de qual de qual avaliação o estudante está tendo de aulas síncronas e assíncronas a impressão que eu tenho é tipo assim qual a percepção que eles têm sobre aulas síncronas é a avaliação que eles estão que eles estão tendo sobre aulas síncronas os encontros síncronos e as aulas assíncronas porque a impressão que eu tenho como docente e como coordenador é de que os alunos solicitam aqueles que têm acesso que esteja dado aulas encontros tenham encontros síncronos constantes e que essas aulas sejam gravadas e depositadas no YouTube tá para os que não puderam estar presentes possam assistir em momento posterior ou mesmo os que estiverem presentes possam ir lá e enfim rever alguma coisa então o que eu acho é que essa questão pode estar lá para a gente avaliar porque a Prey falou vamos fazer a aula assíncrona mas há uma forte eu estou percebendo isso que nem todos os alunos conseguem por meio do ensino autônomo porque aula assíncrona significa praticamente o processo de aprendizagem autônomo eles preferem ter esse encontro onde possa não só encontro de tirar dúvida mas encontros coletivos que é o que mais se aproxima e não é exatamente igual é de uma aula presencial então assim eu acho que vale a pena ter uma questão sobre isso se eu não ter resposta ter algumas impressões em cima do que tem surgido só que para ter aulas em encontros síncronos é necessário uma ferramenta que dê conta de fazer a gravação os alunos possam estar presentes a gravação de fácil agendamento de fácil o aluno entrar lá e tudo e estabilidade e que possa ser gravado e disponibilizado não o vídeo como a gente coloca eu estou tendo vendo que vários alunos estão tendo dificuldade de colocar quando o professor grava e coloca no Google Drive não é nem o link mas o arquivo do Drive lá na sala de aula os alunos não conseguem porque tem que baixar o arquivo inteiro para assistir enquanto no YouTube ele vai baixando aos poucos ele vai assistindo de acordo com o que vai baixando então é muito mais fácil por mais que tenha algum nível de restrição por exemplo não fique um vídeo público é muito mais fácil o professor colocar para o estudante ele coloca lá no Google Sala de Aula e depois ele pode assistir lá no YouTube então e por que que eu acho que é uma definição importante assim uma definição que não cabe ao Conselho Superior mas não pode a gente não pode simplesmente vendar os olhos e fingir que não vai acontecer que daqui a 15 dias acabou o Google Meet com possibilidade de gravação essa é a verdade se acontecer isso agora cada professor vai se virar para fazer em alguma plataforma então vai ter um professor que vai ir no Zoom outro que vai via RNP outro que vai aí vai virar uma confusão dos diabos então eu acho que assim de todo modo concordo que foi a decisão acertada deixar para o colegiado definir vai ser via Google Sala de Aula vai ser via Budo etc mas eu acho que o que me parece e amplamente se você for fazer a pesquisa quase todo mundo está utilizando o Google Sala de Aula porque é gratuito porque tem algumas facilidades eu acho que se o IFB não der uma resposta institucional do tipo olha se você for fazer encontros via encontros síncronos e quer gravar você vai utilizar essa plataforma para mim não interessa tanto eu acho que por mais que a gente abandone o Meet tem a vantagem que está linkado ao Google Sala de Aula isso facilita algumas coisas mas se não for via Meet tem que dar uma alternativa de possibilidade de uso gravação e posterior colocação no YouTube bom no YouTube isso qualquer gravado por qualquer meio vai ter que ser feito então assim por que eu acho que isso está casado ao calendário porque qualquer inovação que o IFB for fazer em relação ao que já é feito os professores vão ter que ser qualificados para isso e os alunos vão ter que ser ambientados nisso então acho que só por isso eu não acho que é a gente tem que ir na parte técnica porque se não fizermos isso vai virar uma confusão danada já a partir do dia 30 de setembro e se houver uma mudança entre um semestre leitivo e outro a confusão vai ser maior o que eu acho que a gente pode fazer é ser cauteloso como a gente não tem isso definido a gente pode ir com cautela e qual seria a minha cautela pensar no pior cenário o que seria o pior cenário os docentes vão ter que se qualificar para fazer para uma nova ferramenta seja o Moodle seja o Meet seja o Zoom seja qualquer outra ferramenta e aí a gente pensar no alargar esse prazo entre o finalização do semestre leitivo e começar o próximo com essa questão da qualificação que por mais que mantenhamos na própria plataformas que hoje estão sendo utilizadas a gente pode utilizar isso para qualificar ainda mais o docente para se aprofundar naquela ferramenta então eu acho que a gente pode ter como o IFB aqui o Conselho Superior a tratar com mais cautela considerando esse cenário que a plataforma pode mudar basicamente essa é a minha proposta Ok Pedro então assim eu estou entendendo que a gente não precisa excluir da pesquisa a gente coloca ali porque há um pano de fundo que a gente precisa discutir mas que o Conselho Superior vai tomar como base para uma definição de rearranjo do calendário acadêmico essa questão de aula síncrona e assíncrona eu acho que pode colocar uma preferência não que a gente vai ter que não falando que vai unificar que vai ser uma coisa ou outra mas assim como preferência sabe um estudo de preferências para a gente ter um pouco mais de sensibilidade na hora de tomar decisão com relação ao alargamento do calendário eu acho que dá para ser assim e aí gente estava fazendo voltando aqui nas contas porque se a gente considerar estava vendo assim se for 2 de outubro que é uma sexta-feira a gente vai ter contando a partir de amanhã 12 dias úteis para poder desenvolver o fazer a conversa com a PREM a PREM com o fórum DREP para a gente passar o contexto da reunião mas um tempo para deixar aberto a comunidade eu acho que tem que pelo menos ser 5 dias úteis esse tempo de divulgação e a gente faz uma grande divulgação junto à comunicação então ter o tempo da comunicação fazer uma campanhazinha e depois o de pegar esses dados e trazer compilado aqui para o Conselho Superior então eu estou sugerindo dia 2 de outubro para a gente fazer essa reunião e é provavelmente a aplicação do questionário já a partir de segunda-feira então segunda ou no máximo terça-feira eu acho que segunda não dá tempo para soltar não teria que uma terça-feira soltar essa pesquisa terça-feira que vem fica uma semana em aberto mas uns dois dias para fazer avaliação e já vai dar sexta-feira do dia 2 de outubro pode ser assim? e aí eu acho que claro junto com como não vai estar o fórum DREP envolvido essa conversa já vai se espalhar nas reuniões gerais dos campos porque aí já vai tendo uma sinalização e também eu acho que tanto docentes quanto os estudantes começam a ficar mais tranquilos com uma possibilidade de rever o calendário então aquela ansiedade diminui um pouco então a gente vai construindo de forma coletiva então fica assim viu Dani para o dia 2 de outubro às 14 horas a reunião para discutir a questão do calendário acadêmico e aí a gente vai eu já vou ligar agora lá para a proreitoria de ensino para provocar o fórum DREP tá? para a gente fazer essa enquete essa consulta pública ok? está todo mundo dando ok? agradecer então aqui a presença de todos e todas agradecer muito mesmo porque as reuniões do conselho superior tem sido mais frequentes mas é por um bom motivo e eu acho que assim o instituto ganha com decisões mais coletivas então obrigada a todos e a todas e uma ótima tarde e aí e aí O que é isso?